Olá preciosos e preciosos do canal, vocês que são empreendedoras, querem revender biquíni, estou aqui na fábrica da ID Moda Praia para vocês, tá? Só sucesso, produto de qualidade, é no ShopTel e nós vamos mostrar tudo agora para vocês, as nossas preciosas e essa Moda Praia vai até o 52, fabricando o melhor para vocês, amores, vamos conferir. Olha essa loja linda, gente, fica localizada aqui no Shopping Tel, tá? Na Rua João Teodoro, 1.300 S&P. O box é o F6 e olha a loja tão linda, fabricação própria, produtos de qualidade, todos em poliamida e tem vários modelos lindos, olha só, sucesso nas modelos, blogueira, sucesso aí nas famosas, biquíni da Anitta, aqui você vai ter, tá? Uma variedade para vocês, cores, hot paint, sucesso de maiô também no plus size até o 52, olha só, somente no atacado, tá, meus amores? Não precisa de CNPJ, mas ela vai enviar para todo o Brasil a partir de 5 peças e olha essa variedade, sucesso de venda para vocês, vocês vão alavancar aí suas vendas no zap, nas lojinhas online, olha esse sucesso. Vou colocar todos os modelos que a ID tem aqui para vocês, vocês vão conferir, biquíni somente R$ 55,00 a partir de R$ 55,00. E temos também plus size a partir de R$ 80,00 o plus size, né amiga? Olha só, a partir de R$ 80,00 o nosso plus size, olha esse aqui, sucessinho das modelos de blogueira, tá? E olha a variedade, gente, vou adentrar aqui, aceita cartão também, né? Sim, aceitamos cartão de débito, crédito, crédito tem 5% de crédito. Ok, aí aqui vai enviar no correio, transportador, entrega no ônibus, né? A partir de 5 peças também, né? Entrega no ônibus. No ônibus a gente liberamos a partir de 10 peças. Ó, ônibus, correio e transportador a partir de 10 peças. Aqui na loja, 5 peças variadas você pode comprar, aqui no balcão. Abrindo qual horário, amiga? Abre de 4h30 até as 4h da tarde. Ó, abre de 4h30 até as 16h e no sábado horário diferenciado, né? Até as 14h, né? Isso. Ó, no sábado horário diferenciado aí para vocês, tá meus amores? Olha esse sucesso, muito lindo, né? Vou entrar aqui para mostrar um pouco dos produtos para vocês. Olha a variedade. Vou colocar o Instagram da loja, o endereço, tudo certinho. É um modelo mais lindo que o outro, né? Sucessinho, todo em poliamida, porque fabrica só o melhor para vocês. Olha aí, tá tudo estourado aqui. Modelos da web que tá todo mundo querendo. Aqui você vai encontrar na ID Biquínis, Moda Praia. Sucesso! Vem conferir, estamos aguardando vocês de segunda a sábado. Variedade de biquínis aqui para vocês. Essa semana tem sorteio na loja, completando 30k. Aproveita até dia 15 do 10, tem muita promoção na loja. Já ligue agora para saber qual a promoção que tá tendo para vocês, tá preciosa? Vem conhecer ID Moda Praia, o sucesso da Moda Praia até os 52. Estamos aguardando vocês. Olha só, meninas, muita variedade de biquíni para vocês, tá? Vou mostrando aqui um pouquinho de cada um. Olha esse sucesso também. Olha a variedade. Tem o fio dental, temos concorrente. É, muitas cores. E ela já mostrou aqui também o nosso maiô. Vou entrar de novo para vocês verem o maiô da loja. Esse até os 52, poliamida também. Olha só, alcinha bem larga. Aquela moda rica, rica, rica. Aquele maiô, para você que é elegante, chiquérrima, aqui vai três. Vai ter, e esse tá somente 80 reais? Ó, maiô, 80 reais no atacado somente. Já aproveita e faça os seus pedidos.